Olá, hoje estou feliz porque vai começar a série Mundo Alternativo. Agradeço ao Rede por me deixar, me inspirar nele para não acharem que é cópia. Vou mostrar o canal e vídeo que vou me inspirar. Se estar muito rápido, pause o vídeo para olhar. Agora essa vai ser a série principal e já já vai ter vídeo.